Sobre os atos praticados no registro civil, é correto afirmar que todos os livros de registro serão divididos em duas partes, sendo na da esquerda lançado o número de ordem e o acento, ficando na da direita espaço para as notas, averbações e retificações. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 36. Os livros de registro serão divididos em três partes, sendo na da esquerda lançado o número de ordem e na central o acento, ficando na da direita espaço para as notas, averbações e retificações.